Fala, olá galera, beleza? Eu sou Carl Teixeira, sérgio, bem-vindos a mais um vídeo no meu segundo canal E hoje, o vídeo de hoje, está começando mais um episódio da série Reagindo a segunda temporada do Zap Que é episódio 23 Conseguimos capturar o Zap Segunda temporada, parte 23 Que é nada menos que o Zap Ou, não, o Reinaldinho conseguiu capturar o Zap Pois é Então, deixa muito like no vídeo Se inscreva no canal Arruma os 34 inscritos Me siga no meu Instagram Arrubacauam.teixeira01 Me siga até no meu TikTok Arrubacauam.teixeira76 E me siga no meu Instagram Que é muito importante Então, deixa muito like no vídeo E comenta que você achou deste vídeo Deixa muito like no vídeo Comenta que você achou deste vídeo E deixa muito like no vídeo E comenta que você achou deste vídeo É isso e eu já volto Vamos lá A série do Zap Eu tô lançando agora mais um livro do Zap E esse livro tá incrível Se você é fã da série Com certeza você já se perguntou De onde que o Zap veio Pois é Nesse livro O Mundo em Ruínas Eu mostro um pouquinho De onde que o Zap veio Na verdade Todo esse livro se... Peraí que eu já volto O Mundo do Zap É muito legal A história onde eu tô preso no meu dele Tentando o tempo inteiro Fugir de lá E voltar pra minha dimensão O livro tá na pré-renda E comprando O livro tá na pré-renda O livro que é um portal Pra dimensão do Zap Então galera Pra garantir o livro na pré-renda Já clica no link na descrição Porque vocês não podem perder E esse livro tá incrível Num episódio em Ruínas Será que o Zap Já não pegou o item Que ele queria? E o item Ele guardou exatamente Dentro dessa mochila? Eu sabia Que vocês iriam vir mexer Nas minhas coisas Entenda Você não vai conseguir Atrapalhar os meus planos Consegui O que eu queria E aí Faça isso Os óculos Do pai do Enaldinho Os óculos Do pai Do Enaldinho Não tá aqui Também quem tá achando A sacola Que tem Oi Que tem os itens Que ele Que usar Que o Zap Do Enaldinho Do Enaldinho É um sinal do óculos Ah não Ah não Eles estão Assinando o óculos Não Não achei nada Não achei nada Tem sinal do óculos Do meu pai Será que o Zap Se ele realmente Tiver conseguido Pegar o óculos Ele conseguiu O último item Da lista Que ele precisava E agora É mesmo Ai meu Deus Eu não gosto Nem de pensar Galera Tem hora que As vezes eu prefiro Pensar que Realmente Meu pai Perdeu o óculos Vocês olharem direito Na casa E ele realmente Perdeu Não vamos pensar Que o Zap Pegou não Eu olhei em tudo Até dentro Do saco de batata Assim eu enfriamos Pra olhar Pra procurar E não achei Bom Se realmente For o que a gente Tá pensando Se realmente o Zap Pegou o óculos Eu acho que a gente Tem que dar o jeito De impedir ele De fazer Sei lá o que Com todas essas coisas Juntas Tá mas ó A gente tem que lembrar Que ele Teve que vir De carona Com a gente Então Basicamente Ele deve estar Aqui por perto Ele não tem como Ir mais rápido Velho Você tem toda a razão Já procuramos pela casa Nós achamos o óculos Agora A nossa busca mudou Temos que tentar Encontrar o Zap Seguinte Vamos todo mundo Procurar os arredores Da casa E Não tentem Confrontá-lo Porque ele é muito forte Se vocês virem Qualquer pista Grita Que a gente vai lá ver Beleza Fechou Então vamos lá Meu Deus O boneco Ele foi podido Para o óculos Ele fez E se abaixou Meu Deus Deus E a gente vai tirar umas brigadinhas. São fotos muito grandes ali. É porque só com as fotos. Zap? Vocês viram o zap por aqui? O doendo é conversando com as brigadinhas e os fotos. Zap? Meu Deus, eu acho que ele não tá aqui. Eu realmente não entendo, Nicolas. Ele realmente acha que se ficar gritando pelo Zap, o Zap vai aparecer? Eu tenho aqui, meio que escondido. Ah, e a fonte é desordidando um mundo do Zap e ele pode aparecer. Aqui na horta, não vai ter nada pelo visto. Aqui, tem uma morte. Vai ser um lugar... É, essa moto talvez esteja sem gasolina, não? Isso aqui é um perigo, se eu não for para o Zap conseguir fugir. Deixa eu dar um jeito aqui de fazer a moto não liga. Pronto, acho que essa moto não liga. Acho que o Zap não vai conseguir fugir por ela. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro. Ensinando o Zap aqui... Aqui foi aonde a gente encontrou o Bremer Preço. Bem ali onde o boi geralmente come. Deixa eu ver... Tem sinal do Zap aqui também. Aqui é o resto de uma construção abandonada. Pode ser um lugar perfeito para o Zap esconder. Nem sinal. Aqui é um dos lugares que eu mais tinha certeza que poderia usar como esconderijo porque é o resto de uma casinha abandonada. É. Enfim, nem sinal do Zap. Tá vendo? Você soube de onde? É, onde que você se leviu, hein? Tá, eu não encontrei nada. Galera, posso ser sincero com vocês? Eu não ouvi nem sinal dele. É, nem eu. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Sabe quanto como você acha que pode estar acontecido? Por quê? Se o Zap realmente já conseguiu o que ele queria, que era um item do meu pai... Ele já foi embora. Realmente ele já foi embora. Só que galera, como ele veio de carona com a gente, ele deve estar a pé. Se a gente pegar o carro e ir na estrada, talvez a gente consiga alcançar ele porque é só o caminho para o Belo Horizonte. Ele não tá aqui? Verdade, ele deve estar a pé. Não tem como, mano. É só o caminho de carro. A gente alcança ele. Como você acha? Vamos lá. Vamos lá. Gente, já estamos na estrada e agora eu vou mais devagar só para a gente ficar bem atento. Entendeu? Qualquer movimento suspeito, a gente para. Meu Deus, cadê? Você escuta esse barulho? É o mesmo barulho que eu escutei quando a gente estava vindo. Será que é o Zap de novo no porta-mala? Claro que é. É o seguinte. Vamos agir naturalmente. Eu vou dar uma meia volta e nós vamos voltar para a fazenda em um lugar que provavelmente ainda não foi para quando ele descer o porta-mala a gente surpreender ele. Vamos agir de forma natural para se ele realmente estiver no porta-malas e não desconfiar de nada. Demorou, demorou. E aí, Renaldinho? Já estamos chegando em casa? Estamos sim, viu, Nick? Pode ficar tranquilo. Eu acho que eu errei o caminho. Vou ter que só voltar um pouquinho o carro. Por isso que a gente vai ter que dar meia volta. Vamos agir um tempo depois. Estamos chegando, hein? Estamos quase chegando em casa. Ai, que bom que chegamos, hein? Chegamos em casa, hein? Estava com saudades de casa. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem um alônia no depósito aqui. Pega alônia para ele sofrer, sabe? Chegamos em casa, hein? Agora eu vou tomar um banho. Quer alguma coisa para comer? Isso aqui dá para subir, hein? É isso, tá? Vamos descarregar o carro aqui, hein? É, só... Vamos descarregar o carro aí. Aí ele vai. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele, pega ele. Vai, vai, vai. Vão bora, vão bora, vão bora! Aposta, aposta! Aqui entra pro carro. Vai, entra no carro! Vai, entra no carro! E aí... Ah, que raiva! Esses meninos me enganaram! É, eles te enganaram. A bolsa! Tá aqui, tá aqui a bolsa. Pai, aí. Eu quero só despedir de você. Não, tá certo, que a gente vai sair. Aconteceu um imprevisto de gravação. A gente disse que ia voltar muito rápido devagar, mas pode ficar tranquilo. Meu, um saco. Tchau, pai. Tchau também, com Deus. Tchau, devagar. Ah, galera. Conseguimos. Ainda bem. Agora, vamos pra casa. E esse monstro vai demorar um bom tempo pra conseguir voltar pra cidade sem carro. Muito tempo depois... Abre logo! O que será que tem aqui? Eu sei! Vai, abre. Será que é o Raul? Abre logo! Abre, mano! Calma, calma. No episódio 24, ele vai abrir a bolsa, tá bom? No episódio 24, ele vai abrir a bolsa. Então, na outra terça... Então, na outra terça-feira, vai sair o episódio 24 dessa série reagindo à segunda temporada do Zap. É isso. Se inscreva-se no canal, me siga no meu Instagram e no meu TikTok. É isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.